Música Meus amores, Vaninha passando aqui hoje para contar para vocês, meus amores Descobri um segredo usado nas lavanderias para deixar as roupas super perfumadas Nada mais, nada menos, meus amores Olha isso aqui, um sabonete E o melhor, o sabonete que vocês tiverem Estou usando um sabonete de 150 gramas Falavam que eu tenho de 100 gramas, eu tenho de 90 gramas Como saber para dar, gente? Olha aqui, vai usar um copinho de requeijão, vai ralar, encher 3 copinhos Vai ser o equivalente a 150 gramas E bora lá, gente Vem comigo, bora aqui para o passo a passo de mais uma receita Então, meus amores, bora aqui para o passo a passo do vídeo Mas se você está começando a receitinha, peço a vocês que não são inscritos no canal Peço que se inscrevam para ajudar o canal a crescer Já ative o sininho das notificações Pois o nosso canal tem vídeos novos todos os dias aí para vocês, meus amores Tem um membro também, já vai na descrição Clica lá, vai saber os benefícios de ser membro desse canal Já bora aqui, gente Vou usar aqui, gente, esse sabonete do Palmo Livre Ele é de 150 gramas Olha isso aqui, gente Hidratação saudável Aloe e oliva Olha isso aqui Mas, como eu já disse, pode ser 3 copinhos Até de qualquer sabão que vocês tiverem também Gente, aqui é um copinho de requeijão Vai ralar, encher 3 copinhos, tá? Na bacia, tá bom? Eu ralei o sabonete, medi Me rendeu 3 copinhos Então tá aqui o sabão Já tô com sabão no risco Sabonete mega perfumado Aqui, gente Eu tenho 150 gramas de sabão em pó É a marca que vocês tiverem O bom é a marca que a gente tem Tá bom, meus amores? Aqui eu tenho um detergente transparente Mas podendo ser a cor que vocês tiverem também A marca boa é o que a gente tem no momento, né? Na nossa casa E vai entrar aqui na receita E a gente pode passar uma aguinha aqui Pra pegar o restante Olha isso Pegar um pouquinho aqui E vamos pegar o restante Foi Agora, meus amores Aqui, 2 colheres de sopa de bicarbonato Vai entrar tudo aí de uma vez Vamos dar uma mexidinha aqui Olha isso Agora, pra conservar o conservante da receita 2 tampinhas de amônia Pronto Gente No canto esquerdo do vídeo Aqui tá escrito Ver produtos, viu? Clica lá Tem todos os produtos que eu tô usando na receita E outros mais Agora, meus amores O que a gente vai fazer aqui? Vou acrescentar aqui 4 litros e meio de água fria Olha isso Pronto O que a gente vai fazer agora? Deixar amolecer Porque vai ser um sabão Que assim que a gente terminar Já vai poder usar de imediato Viu? Flavana já pode correr Olha isso Que a consistência dele não muda É aquele sabão mega cremoso A frio E cremoso Eu vou deixar ele amolecer Podendo usar o mixer Ou o batedor da batedeira Aqui Se quiser bater aos poucos No copo do liquidificador Pode também No modo pulsar Mas se bater Tem que deixar ele no descanso De 24 horas Porque dá uma espuminha Mas ela baixa Tá bom? Eu vou deixar amolecer E já volto com vocês Meus amores Voltando aqui Olha isso Deixei O nosso sabonete Tá bem molinho A nossa receita Já vou usar o mixer aqui Podendo ser o batedor Da batedeira E pode também bater Como eu disse No liquidificador No modo pulsar Vamos aqui Que não tem segredo Eu vou terminar de bater Que já volto com vocês Meus amores Olha isso aqui Já terminei de bater Não tem mais nenhum gruminho Olha isso Tanto que tá cremoso Tanto que ele tá lendo Vocês não tem noção Do perfume que tá aqui Olha isso E o sabão em pó Gente Some totalmente Na receita Essa espuma Ela se aqueta Totalmente Olha isso Então fica dos sonhos Nesse momento Podemos usar Gente Desculpa Deu uma tremida Socorro Olha eu bater Na mão Na câmera aqui Mas se quiser Deixar o descanso Eu vou deixar E volto com vocês Porque ele vai engrossar Mais um pouquinho Vai ficar mega cremoso Mas já podemos usar De imediato Tá bom? Assim que passar uma noite A Vaninha volta com vocês Oi gente Voltando aqui com vocês Após o descanso Do nosso sabão De uma noite Como que tá? Olha isso Agora meus amores Dependendo Das marcas Que vocês vão usar Se ele pegar Um pouquinho De grossuras a mais Como afinar? Vocês podem estar colocando Mais meio detergente Não água Tá bom? O detergente É que tira Qualquer baba De sabão caseiro Nessa formulação Que a gente fez Aí vocês vão colocar E bater novamente Zera na hora Ele vai ficar Mais concentrado Né? Limpando E espumando mais E a gente já pode Agora eu já colocar Né? A receita Vou usar Opa Zera Estou com um galão Aqui de 5 litros E a gente vai colocar Aqui a nossa receita Olha isso A espuminha também Que dá É normal Ela baixa Viu? A gente pode Dar uma levantada Na câmera Só um minutinho Pronto A gente pode Borrifar álcool Tá bom? Ela baixa também Aqui Ó Vou terminar aqui Já volto com vocês Pronto Gente Eu terminei De colocar Deixar um pouquinho Aqui Olha isso Pra gente Fazer Ter testezinho Né? Ver A eficácia Da receita Se vai espumar Olha isso A gente vai ser um pouquinho O que colocar E tá muito espumante E cheiroso Meu Deus Olha isso Trazer a nossa Nossa galãozinho Pra cá Agora Olha isso A gente rendeu Quase 5 litros Faltou um pouquinho Aqui Olha isso Porque conta Com os ingredientes Também Viu meus amores Conta sim E agora A gente já pode Tampar Né? E correr Pra usar Nas roupas Aí Deixar Né? Super perfumadas Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Dá muito like Gente Compartilha E faça Com que a receita Chegue a mais pessoas Tchau No mais Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau